Em 1972, uma jovem caminhava com a família, na trilha Angels Landing, no Parque Nacional de Zion. Sem muita experiência, ela começou a ficar para trás em relação à família e logo se perdeu. Vagando por um tempo, a jovem tenta encontrar o caminho de volta à trilha, sem sucesso. Com medo, ela começa a chorar. De repente, ela encontra uma mulher parada na sua frente. A mulher estava toda vestida de branco e tinha cabelos longos e esvoaçantes. Ela sorri para a jovem e diz, Não se preocupe, vou ajudá-la. A mulher pega a sua mão e a conduz de volta à trilha. Os pais da jovem ficaram muito felizes em encontrá-la e agradecem profundamente a mulher. A mulher sorri e diz, De nada, eu sou o anjo de Sião e estou aqui para proteger todos que vêm a esse parque. A mulher então desaparece no ar. A família nunca mais a viu, mas nunca esqueceram sua gentileza. Eles acreditam que o anjo de Sião é um ser real que zela pelo parque e por seus visitantes. Desde esse incidente, ocorreram muitos outros relatos de pessoas que viram uma mulher vestida de branco no Parque Nacional de Sião. Quer o anjo de Sião seja real ou não, a lenda é um conto popular sobre um anjo da guarda que zela pelas almas de todos que vêm explorar o Parque Nacional de Sião, trazendo conforto e esperança para aqueles que estão perdidos ou em perigo. É um lembrete que há sempre alguém cuidando de nós, mesmo nos lugares mais remotos e selvagens. Obrigado. 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 Obrigado.